Sejam todos muito bem-vindos ao grupo SOS Pub, eu sou a Mayara Batanelli e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma polêmica de Bridgerton. No seriado, a Heloise Bridgerton está amiga da Cressida Cowper, aquela menina que sempre atrasando a vida da Penélope. Gente, está todo mundo na social, mas como assim colocaram as duas amigas? Não pode, Heloise! Eu tenho três possibilidades para esse acontecimento que eu vi que existem teorias, gente, teorias. Então, fica ligada aqui nesse vídeo, se inscreve no canal que eu vou contar para vocês alguns motivos para a Heloise ter se tornado amiga da Cressida. Alguns fazem referência ao livro, outros têm contexto somente na série. Vamos lá! Primeiro, pensando na série Bridgerton. A Heloise, ela está brigada com a Penélope e ela teve aquela maior polêmica lá por ter se envolvido com outras pessoas que não gostam da monarquia. Então, ela precisa melhorar a imagem dela. Para ela fazer isso, ela vai ter que se juntar ao grupinho das garotas debutantes. E a Cressida é uma dessas garotas, ela é a líder dessas meninas. Então, a saída foi, ela se juntou com a Cressida. Como ela não tem a Penélope, ela precisava de uma nova amiga. Quem é a antagonista da Penélope? Cressida! Motivo 1, esse aí é o que faz sentido para a história. Beleza! Segunda opção. No livro, aí começam os spoilers. No livro, que é sobre a história romântica do Benedict Bridgerton, ele se apaixona por uma moça chamada Sophie. E a Sophie, ela encontra ele num bairro. Só que ela está macrada, ele não sabe quem é ela, não sabe quem é. É basicamente a história da Cinderela, entendeu? Então, tentando resumir, é uma releitura de Cinderela. E estão achando que da mesma forma que a Marina foi colocada na história como parente dos Federantons, vão colocar a Sophie como parente, como a prima distante dos Cowpers. Então, como a Cressida está muito amiga da Heloise, os Bridgitons vão dar uma festa, a Heloise vai convidar a Cressida e a Cressida vai levar a prima distante Sophie. Nessa situação que a Sophie vai conhecer o Benedict. Essa é uma teoria que anda rodeando, assim, o falecido Twitter. E as pessoas estão insanas com essa possibilidade, porque a gente também está vendo na terceira temporada o Benedict ali fugindo das meninas, dos debutantes, das mães, mas se envolveu com a outra moça, mas cadê a Sophie? Todo mundo quer saber da Sophie, que é o par romântico dele. Terceira teoria para a Cressida estar junto com a Heloise nessa temporada, e que é o que eu acredito, realmente. Gente, se vai vir spoiler da continuação da série, gente. No livro, o que acontece, tá? Tem uma toda a disputa para descobrir quem é a Lady Whistled, vale o dinheiro. E como nós podemos ver na série, a Cressida está com problemas financeiros, porque o pai cortou a mesada, já que já é a terceira temporada dela e ela ainda é solteirona. E então, ela vai se passar, como nos livros, ela vai se passar pela Lady Whistled, vai falar que ela é a Lady Whistled, porque aí ela consegue o dinheiro que ela tanto precisa para se manter. Então, eu acredito, e isso, esse lado dela, desse motivo dela precisando do dinheiro, não ficou tão claro no livro. Então, eu acredito que a Netflix, ela decidiu, quer saber? A gente precisa, precisa ter um antigo para a Cressida fazer essa loucura. Então, vamos ter que mostrar a vida da Cressida. Daí, eles meio que deram uma amunizada nela, né? Ela é aquela bruxa, ela fica com as outras pessoas, porque foi a defesa que ela arranjou contra as maldades do mundo. E ela está passando agora por problemas financeiros, beleza. Então, como mostraria a vida secreta da Cressida? Para nós, se ela não é um dos personagens principais, ela precisaria ser amiga de um dos grandes nomes, que são os Bridgivons. Então, colocaram ela junto com a Heloise. A Heloise precisava se afastar da Penélope, juntou o útil ao agradável, as duas viraram amigas. Eu acredito fielmente nessa possibilidade. E vocês, qual dessas três teorias para a amizade entre a Heloise e a Cressida, vocês acreditam? Vamos ficar atentos na parte 2 da terceira temporada, porque nem só de cena de carcoagem a gente vive, né? Eu quero o quê? Eu quero o Colin declarando em alto, bom som, todo orgulhoso. Essa é a minha esposa, Lady Rissolau. Eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero o quê? Eu quero o quê?